Oi gente, hoje eu vim dividir com vocês os meus aplicativos favoritos para edição de foto e como eu edito. Vamos lá comigo? Então vamos lá gente. Eu tenho uma aba aqui no meu celular só com aplicativos de fotografia. Então todos esses aplicativos aqui são de edição de foto. Eu vou falar sobre cada um, mas aí eu só vou mesmo detalhar e mostrar para vocês o que eu mais uso. Então vamos lá. O DeepTik é o aplicativo que eu sempre uso para fazer montagem de maquiagem. Vocês sempre me perguntam como que eu faço aquele efeito meio espelhado de um rosto do lado do outro. E eu sempre faço aqui ó, nesse aplicativo aqui. É a out de dois, né? Montagem de dois fotos, uma do lado da outra. Aí eu coloco sem borda, coloco aqui desse lado um lado com o olho aberto e desse outro lado com o olho fechado. Aí eu só vou aqui, clico aqui, aí vai aparecer as opções aqui embaixo para a gente mexer. Eu só vou em flip e viro para ficar com esse efeito espelhado lindo. Só vou, salvo e publico, tá? E aqui eu posso fazer várias montagens. Aqui também eu faço aquelas montagens dos vídeos que vocês sempre veem eu fazer. Essas montagens que eu faço dos vídeos, eu faço lá no DeepTik também. Bom, aí tem o Squared, não sei como é que fala, eu acho que é assim. Esse aqui ele faz aquela, sua foto que não seja aquele quadramento do Instagram. Fica com aquela bordinha branca, sabe? Agora, bora esperar o cachorro parar de latir. Aqui depois que eu descobri o InstaSize, eu já quase não uso ele. Então a gente vai já chegar no InstaSize e eu vou mostrar para vocês. Esse More Beauty, ele só faz aquele efeito na pele e tal, mas eu não uso porque ele nem funciona. Como era mais, eu uso muito para fotos de paisagem, fotos ao ar livre e tudo mais. Mas eu quase não uso, eu só uso mesmo com esse intuito, né? Porque ele fica muito legal em fotos de paisagem e tal. Então eu gosto, mas fora isso eu não uso ele. O After Light eu gosto muito. Ele é um... ele tem cada efeito lindo. Gente, eu adoro fazer efeito, sabe, dele, aumentar a saturação, sabe? Colocar contraste. E aí tem os efeitos também, os filtros, né? Que eu amo, os paixão. Só que eu confesso que faz um tempo que eu não uso ele. Eu tenho usado mais outro que eu vou já falar para vocês. Tem esse Snap que ele... É para colocar a figurinha na foto, coisas fofinhas. Não uso muito. Tem o Tipique. O Tipique eu uso muito quando eu quero... Quando eu quero escrever na foto, sabe? Que nessa foto... Aí dá para colocar filtro também. E dá para escrever na foto. Então... É... Sei lá. Dá para escrever, ó. Mudar de fonte. Muita fonte linda. E aí dá também para mudar a cor da fonte, ó. A cor que você quiser. Dá para colocar essas coisinhas, ó. Quadradinho. Aí você escolhe. Dá para mudar a cor dos quadradinhos. E salva. E é mais para isso mesmo que eu uso. Então, quando vocês virem a minha foto com escrita, com essas coisinhas, é aqui que eu faço. E tem o Viscocam. Que, gente, o Viscocam para mim é um vício. Eu amo esse aplicativo. Tá, vou mostrar para vocês. Aí eu vou lá. Dá para editar. Colocar os filtros que vêm nele. Tem muito filtro lindo, gente. Sou apaixonada de verdade por esses filtros meio retrô que eles têm. Então, eu amo de paixão. Dá para você comprar também efeitos, ó. Aqui tem tipo como se fosse uma galeria de filtros para você comprar. Tem uns grátis. Nunca comprei nenhum. E eu amo esses filtros porque eu acho que dá toda uma diferença na foto. Aí é só isso mesmo. Às vezes eu uso, coloco contraste, coloco brilho. Enfim, dá para fazer várias coisas. Outro aplicativo que eu uso muito também é esse InstaSize. Que o InstaSize, gente, não é nada mais e nada menos do que aquele efeito que eu sempre faço para vocês. E eu uso para fazer esse efeito mesmo dessa bordinha com foto que eu vou mostrar para vocês agora. Então, escolho uma foto. Tem que ser aquela foto comprida. Aquela foto que a gente tira no modo normal da câmera sem ser o quadrado do Instagram. Então, aí no lugar da bordinha branca, a gente coloca a borda da mesma foto. E aí fica esse efeito. Eu adoro porque dá para você tanto usar a bordinha da foto com a foto em blur quanto a foto normal. Então, é basicamente isso, gente. Esses são os aplicativos que eu uso mesmo. Esses aplicativos aqui, esses outros dois, eu quase não uso. Esse daqui, ele é para colocar efeito também, mexer na iluminação. Mas como eu tenho o BiscoCam e o Afterlight que faz isso, então eu quase não uso. E tem o PixArt também, que é mesmo para colocar coisinhas na foto que eu quase não uso também. Bom, daí para finalizar, gente, outro último aplicativo que eu uso é o próprio Instagram. Colho a foto, vou pegar essa aqui. E aí, gente, eu uso quase tudo aqui que o Instagram oferece, tá? Eu uso sempre essa claridade, essa... Eu não sei como é que chama, mas eu acho que é tipo um contraste com claridade. Então, eu sempre coloco, assim, uns 30% por aí ou mais. Dependendo da foto, da luz e tudo mais, então eu vejo. Eu uso muito também esses filtros que o Instagram oferece, principalmente esses primeiros. Gosto muito desse crema, desse Juno, desse Aiden. Aí eu gosto bastante também de mexer no brilho, ó. Da foto, de nu. Contraste, gosto de usar bastante também. E eu sempre uso essa nitidez aqui. Tem muita ferramenta. Tem esse touch shift aqui, que dá para você deixar o foco só em alguma coisa, por exemplo, só no anel. Então, às vezes eu uso. Dificilmente eu uso, mas às vezes eu uso. Eu gosto bastante de mexer nessa cor aqui também, que você pode variar, ó, a cor do efeito do filtro. Eu gosto bastante de usar esse efeitinho roxo aqui, ó. E o bom é que você clicando duas vezes no efeito, você pode regular. Se quer mais, se quer menos. Então, eu adoro. Olha que lindo que fica. Eu vou até postar essa foto hoje mesmo. Aí eu vou... Clico em avançar, coloca a legenda e compartilho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a foto que eu acabei de postar. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de clicar para mim em gostei. Se inscrever aqui embaixo no meu canal, se você ainda não é inscrito. Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram. O meu usuário é bloggabrilorim, que eu vou deixar aí na tela para vocês. Eu sempre coloco fotos das minhas maquiagens, das minhas coisas, do que eu estou fazendo. Então, é bem legal. Me acompanhem lá, que eu sempre também estou postando quando tem vídeo novo. Divido muita gordice lá com vocês. Foto de comida. Foto de gordice. Um beijo muito no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.